Bom dia, pessoal. Me chamo Michele Siqueira, sou atual presidente do Centro Acadêmico de Biologia da UFAM e estamos aqui para a nossa primeira palestra da quarta semana de defesa de monografia do curso Ciências Biológicas da UFAM. A nossa palestra é intitulada Me formei em Biologia e agora. E a nossa palestrante vai ser a bióloga Luciana Lúcia Fonseca de Souza. Ela é graduada em Biologia pela Universidade do Estado do Amazonas e atualmente é fiscal bióloga do nosso Conselho Regional de Biologia da Sexta Região, que é a nossa região aqui do Norte. Seja bem-vinda, bióloga Luciana Lúcia. Obrigada, muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Michele. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os alunos que estão aí nos ouvindo, profissionais da área que chegaram até aqui, os que vão chegar depois. Muito bom dia. Então, o nosso tema é Me formei em Biologia agora. O que eu vou fazer? Tem mercado de trabalho? O que eu vou fazer? Meu pai me avisou que não era para fazer esse curso. E agora? Vamos lá. Eu vou disponibilizar aqui uma apresentação para vocês e aí a gente vai ter essa manhã aí bem descontraída, né? E falar um pouco sobre resoluções, da importância do que é se registrar, trabalhar de forma regular, o que é uma RT, por que fazer RT, por que emitir RT, para quê? Por que serve? Para que serve? Como fazer? Então, a gente vai ter uma manhã aí, mais ou menos de uma hora, né, Michele? É isso? Vamos lá. Então, eu vou compartilhar aqui a... Três e meia, mas se quiser passar um pouquinho do horário, tudo bem também. Sem problema, né? Então, vocês que tiverem dúvidas no decorrer da apresentação, vocês podem enviar a mensagem, que aqui a gente tem um chat, né? Vocês que estão aqui na plataforma podem enviar pelo chat, que eu estou visualizando, ou vocês que estão no YouTube, vocês podem mandar a mensagem de vocês, que aqui a gente tem quem repasse as perguntas, né? E a gente vai tirando as dúvidas nessa conversa descontraída, nessa manhã maravilhosa do dia 11 de outubro, na véspera do dia das crianças. E para quem ainda se sente criança, feliz dia das crianças. Então, vamos lá. Tudo ok aí? Ok. Me formei em biologia agora. Meu nome é Luciana Fonseca de Souza, meu CRBio 73736, sou fiscal bióloga do Conselho Regional de Biologia, o futuro conselho de classe de vocês. Principais dúvidas após a graduação, né? Ah, hoje é a minha defesa da monografia, o que que eu vou fazer depois daqui? O que fazer? Qual é o mercado de trabalho para a minha área? Eu tenho, eu sou formada em licenciatura, eu posso atuar na área da saúde? Eu posso atuar sem registro do meu conselho de classe? Eu devo emitir realmente RT? E por que emitir? Para que emitir? Como emitir? E quando emitir? Vale a pena ser bióloga? Qual é o teto salarial desse profissional? Então, essas perguntas a gente vai tirando no decorrer da apresentação. Mas antes de falar sobre todos esses tópicos, deixa eu apresentar para vocês que o Conselho Regional de Biologia, ele é regulamentado em lei, ele foi criado pela lei 6684 de 79, né? A gente tem mais de 40 anos de regulamentação e ele é composto pelo sistema CFBio, CRBio. O CFBio é o Conselho Federal de Biologia que edita as normas e os CRBios, que são os conselhos regionais, eles executam essas normas. Nós temos atualmente nove regionais em toda, todo o ente federativo, toda a nação, né? Na região norte é composto por seis estados, que é a nossa jurisdição, CRBio 06, composto pelos estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará e Amapá. Então, todo profissional biólogo que se forma nessa área, né? Nessa região, deve se registrar perante o Conselho Regional de Biologia da sexta região, que tem sede aqui em Manaus, tá? Então, nossa sede fica aqui no V8. E os profissionais que não podem chegar até o conselho de forma presencial, nada impede de se registrar de forma online, porque nós temos atendimentos via WhatsApp, por e-mail e também por correio ainda, a forma mais remota. Então, não existe desculpa para não se registrar, não existe desculpa também para não atuar na área, porque mercado de trabalho, a gente vai começar a falar agora. Então, antes de falar em mercado, propriamente dito mercado de trabalho, vale ressaltar ainda, sobre a lei de regulamentação profissional. Você que está se formando agora, que vai se registrar perante o Conselho, você tem uma lei que regulamenta o exercício profissional, o seu exercício profissional, o exercício profissional do biólogo. Então, é a lei 6684, como eu já mencionei, ela foi a lei que regulamentou tanto o exercício quanto criou os sistemas CFBIL e CRBIL. Então, a partir do momento que você registra, se registra perante o Conselho, você tem um exercício regular da profissão, porque você vai receber a sua célula e carteira profissional para que você apresente em eventuais trabalhos, contratações ou em fiscalizações, enfim. Depois dessa lei, 6684 e 79, três anos depois, porque essa lei aí, ela criou também o Conselho Regional de Biomedicina, mas três anos depois, os conselhos, eles foram desfragmentados, né? Foram desmembrados o Conselho Regional de Biologia e o Conselho Regional de Biomedicina. Então, são conselhos diferentes hoje. Quem se forma em Biomedicina deve se registrar perante o Conselho de Biomedicina. Quem se forma em Biologia deve se formar perante o Conselho de Biologia. O decreto 88438, ele dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de biólogo de acordo com a lei que eu acabei de mencionar e de conformidade com a alteração estabelecida também na lei que eu acabei de mencionar, que desmembra os conselhos. No seu artigo terceiro, prevê o seguinte, o biólogo poderá formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada nos vários setores da biologia ou a ela ligados e as que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos. O biólogo também, além de formular e elaborar estudo, projeto e tal, ele pode orientar, dirigir, assessorar e prestar consultorias. Isso, tem muito profissional, inclusive, analistas ambientais, profissionais biólogos ganhando dinheiro na área de consultoria ambiental, tanto para empresas, como para fundações, como para sociedade, associações de classe, entidades autárquicas, privadas, setores privados e também do poder público. Então, vocês podem, sei lá, parcerias, participar de licitações, contratos, assinar contratos para orientar, dirigir e prestar consultoria para esses órgãos. O biólogo também pode, vocês sabiam que o biólogo pode também realizar perícias? Pode, pode realizar perícias. Ele pode atuar na área de perícia ambiental, na área de perícia criminal e ele pode emitir laudos, assinar laudos técnicos e pareceres, fazer contratos também para o setor judiciário, para os órgãos judiciários, tribunais de justiça, por exemplo. Então, existem várias atividades onde o profissional, o biólogo, se encaixa e pode realizar a prestação de serviços. E, para isso, todas essas atividades que eu vou mencionar daqui para frente, vocês podem e devem registrar em ART, que vou falar depois, posteriormente, né? Claro, vou falar daqui a pouco. Mas eu vou apresentar a carteira profissional, a futura carteira de vocês. Está ali a capinha, a carteira bonitinha azul e dentro dela ali as informações básicas, que está ali embaçado justamente porque a gente não pode divulgar ali as informações pessoais do profissional. Mas é essa dali o modelo, a capa da carteira de identidade. Quando você se registra, você recebe essa carteira e recebe também uma cédula de identidade, que é essa aqui do próximo slide. com todas as suas informações. Esse modelo está vazio porque não foi impresso, claro, né? Para também não divulgar informações de profissionais. E vamos falar sobre as áreas de atuação. Nós temos uma resolução, é a resolução 227 de 2010. Essa resolução, ela dispõe sobre as áreas de atuação em âmbito geral. Em âmbito geral, nós temos ali listadas várias atividades que o profissional biólogo pode exercer. No seu artigo primeiro, a gente prevê que o biólogo regularmente registrado nos conselhos regionais de biologia, né? O CRBios, e legalmente habilitado para o exercício profissional, né? A partir dessa resolução 227, prevê também que o efeito dessa resolução, entende-se. Aí a gente vai conceituar o que é área de atuação, o que é atividade profissional, a partir de agora. Então, além desses conceitos, a resolução 227, ele vai citar as atividades previstas na resolução a qual o profissional biólogo pode atuar. O que é área de atuação, Luciana? É aquela em que o profissional biólogo, né? Exerce a sua atividade técnica em função do conhecimento que ele adquiriu na sua formação, na sua gradação. Agora você vai começar a colocar em ação o que você aprendeu na teoria aí na universidade. E caso você queira exercer outra atividade fora da emenda que você realizou, você pode fazer uma complementação. E eu cito, por exemplo, a área da saúde. A minha emenda é suficiente para sair da faculdade e já atuar em qualquer área da saúde? Em qualquer área da saúde, não. Você pode atuar até em controle de pragas e vetores, mas você deve fazer uma complementação, principalmente para a área da saúde ou biotecnologia, para exercer a sua atividade de forma regular. E o conselho é quem vai determinar a sua competência, a sua qualificação. Olha, ele é qualificado, o conselho vai liberar o acesso, o conselho vai liberar a atuação e ele vai exercer. Por que eu enfatizo isso aqui? Porque acontece que no mercado de trabalho a gente tem áreas de atuação, de sombreamento, onde outros profissionais também podem atuar e, muitas vezes, o profissional de outros conselhos, eles acabam dificultando o acesso para determinada atividade, porque ele também pode atuar. Então, não existe um conselho de tal que o outro não pode fazer. O que acontece é que cada um tem as suas resoluções, eu não posso criar normas, mas o conselho federal não pode criar normas impedindo a atividade de um outro profissional que não pertence ao seu conselho de classe. E seria inconstitucional também, né? Iria ferir a nossa carta magna, a Constituição Federal. A resolução 227, nós temos ali uma média de 90 áreas de atuação profissional. Eu falei 90, e você que tem dúvida o que eu vou fazer, tá aí, 90 áreas. Você pode escolher, dentre as 90 áreas, aquilo que tu tiveres mais afinidade. Eu gosto de meio ambiente, eu gosto de saúde, eu gosto de biotecnologia. Então, eu vou escolher uma dessas áreas aí de atuação, vou ver o que eu me identifico mais e tá aí, eu vou correr atrás do mercado de trabalho. Lembrando que a consultoria ambiental, a qual eu citei anteriormente, ela se encaixa dentro de áreas de atuação do meio ambiente e biodiversidade. Mas na frente eu vou citar outras atividades também. E falando em área de sombreamento, de conflitos, de atuações, eu mostro pra vocês aqui que a área da biologia, ela é tão ampla que ela chega ali numa área comum com outras categorias, como a engenharia, como a medicina, como a farmácia, como a biomedicina. Vou citar uma das atividades, análises clínicas, por exemplo. Perícia, perícia criminal. Faltou até química, né, aí eu coloquei biomedicina, mas faltou química também, né? Que tem também atividade que químico pode realizar, que o profissional biólogo também pode, né? Nas farmácias, é na área da farmácia, análises clínicas também. O farmacêutico pode ser o responsável técnico, análises clínicas, pode? O biólogo também pode? Na área da engenharia, no que diz respeito à parte de consultoria ambiental, licenciamento ambiental, nessa área mais voltada pro meio ambiente. Na área da medicina, em aconselhamento genético, em genética, enfim. Nós temos uma ampla, ampla, ampla área, né, de atividades profissionais. Então, Luciana, tá, falou muito sobre a hereditação, respira, respira. Agora, vamos falar o que que eu preciso pra exercer, de fato, a minha profissão. Primeiro, a sua formação acadêmica, né? Que antigamente tinha outras nomenclaturas, né? Antigamente a gente conhecia como história natural, hoje não, a maioria, a nomenclatura é usada como ciências biológicas, né? Mas tem um profissional que faz licenciatura em biologia, né? Tem profissional que faz somente o curso de biologia, né, que é a graduação, e profissional que estuda ciências biológicas ou áreas afins. Então, todas essas nomenclaturas são nomenclaturas da área da biologia, a qual o profissional, ao se formar, ele deve se registrar perante o conselho de biologia, tá? Aqueles profissionais que realizam a graduação fora do país, eles devem revalidar aqui no Brasil pra poder se registrar perante o conselho, tá? É claro que se ele vier do país de fora pra atuar aqui dentro, né? Tá, e quem é professor, Luciana? Você falou do meio ambiente, falou da saúde, falou da biotecnologia, mas pra quem é professor tem a necessidade, é obrigado a se registrar? Não, não é obrigado a se registrar. Eu costumo dizer que não é obrigado, porque tem... O professor da área de ciências, né, ciências do ensino regular, ele não tem a obrigação, é facultado o professor a se registrar. O docente também, também. No entanto, existem atividades dentro da docência, de coordenação, por exemplo, que ele exerce, né, que ele vai orientar um profissional, um futuro profissional, no caso, um aluno, no mestrado, no doutorado, então ele vai defender uma tese, né, um trabalho de iniciação científica. Então, eu costumo dizer, pra aquela atividade já é um trabalho. O aluno começa a vida profissional dele na academia, então ele tá defendendo uma teoria, ele tá estudando, ele tá publicando artigo, então ali já é um trabalho. Só que, Luciana, tu não acha que é injusto que um aluno pague uma anuidade no mesmo valor de um profissional que já atua na área, que já ganha muito dinheiro em consultoria ambiental, licença? Eu acho. E é por isso que eu tenho uma boa notícia pra vocês. Aqueles alunos de mestrado e doutorado, eles têm um desconto especial de 80% do valor da anuidade. Então, você imagina, ele ganha uma bolsa pra iniciação científica, claro, mas o valor é muito menor do que o valor de um trabalhador da área, vamos supor assim. Então, pra que não seja injusto, o Conselho Federal, ele elaborou uma resolução onde o profissional, o futuro profissional, o aluno que faz mestrado e doutorado, ele tem um direito a desconto de 80% do valor da anuidade. Mas só que, pra ele ter esse direito, ele precisa, primeiramente, se registrar. Então, não adianta você se registrar no mesmo ano em que você já quer o desconto. Vou dar uma dica pra vocês. Vocês que estão se formando agora, vocês têm uma carência de 12 meses de anuidade, de isenção de anuidade. Ou seja, vocês têm um ano ainda pra tentar entrar no mestrado. Aí, você consegue e já solicita no ano seguinte a isenção. Nesse tempo, você já se registrou. Então, a dica que eu dou pra vocês. Registre, depois que você colar grau, você vai ter isenção de um ano e corra atrás do mestrado e do doutorado e já solicita o desconto de 80% nos anos vindouros, até que você se forme. Tanto no mestrado quanto no doutorado. E vale ressaltar que, pra mestrado, você tem direito a dois anos. Ou seja, você tem dois anos aí pra concluir o mestrado. Então, você vai ter o direito de desconto de 80% por dois anos, até que você conclua o mestrado. E no doutorado, você tem direito de desconto até por quatro anos, porque... Aqui, a câmera aqui. Quatro anos, porque você tem quatro anos no mínimo pra terminar a sua tese de doutorado, né? Pra defender seu doutorado. Então, por esse período, você também tem um desconto de 80%. Bom, tem o direito. Lu, e qual o instrumento de ação? A RT. Vamos começar a falar sobre a RT. A RT, a pessoa física, ela emite esse documento e a gente tem os serviços online. A maioria dos nossos serviços, boa parte deles, já é disponível de forma online. Então, quando você tiver dúvida, e eu já dou essa orientação pra vocês desde agora, pode acessar o site, eu vou deixar disponível aqui, nos comentários do YouTube, aqui no chat, o site do CRB06, com todas as orientações. Tudo que você tiver dúvida sobre registro, por exemplo, de pessoa física, lá tem as orientações, o que você precisa, quais documentos, né? O passo a passo. E quando você presta um serviço de forma individual, você emite uma RT, é um documento, né? Onde você assume a responsabilidade técnica. Quando você é contratado por uma empresa, e essa empresa, ela exerce atividade voltada pra biologia, ela deve se registrar perante o conselho também. Então, nesse caso, se você é contratado como responsável técnico vinculado a uma pessoa jurídica, você é o TRT daquela pessoa jurídica. Então, nós possuímos aí dois registros perante os conselhos de classe. Tanto da pessoa jurídica, né? Que exerce atividade voltada pra biologia, quanto da pessoa física vinculada a ela, no caso, profissional biólogo. Ok? Então, vocês podem realizar atividades de forma individual ou vinculada a alguma empresa. Quem pode solicitar a RT? O biólogo que tiver em dias com suas obrigações junto ao CRBU de sua jurisdição. Eu dei uma pausa aqui, porque eu vi que as marcadoras ficaram tudo unidas, que eu não gostei. Aí, distraiu minha atenção. Mas quem pode solicitar a RT? É o biólogo que tiver em dias com suas obrigações, já possui registro e já está atuando. Aí ele emite a RT. Nós temos na guia serviços da nossa plataforma todas as orientações também de emissão da RT. Tudo sobre a RT, orientação da RT, também nós temos disponível na plataforma. Pra que serve a RT? Bom, a RT, você está assumindo a responsabilidade daquela atividade, gente. Uma vez que você já tem registro, você está exercendo uma atividade, é peculiar a sua. É uma atividade que você tem conhecimento técnico. Então, você está assumindo a responsabilidade. Pra isso serve. Você se responsabiliza pelo serviço ou pela pesquisa e vai responder por todas as etapas daquela atividade. E, além disso, ainda dá segurança pra sociedade que aquela atividade está sendo realmente realizada por um profissional competente, um profissional habilitado e evitar catástrofes, evitar desabamentos. Enfim, evitar também a questão indevida do manejo. Por exemplo, você trabalha com manejo de fauna. Evitar crimes ambientais. Enfim, várias atividades que levam a você assumir um crime, um crime ambiental. Então, por que é importante a emissão da RT? Porque ali você vai anotar e vai fazer um resumo de tudo que você tem de conhecimento técnico, evitando responder de forma até criminal. E, além disso, também, muito mais importante é o acervo técnico profissional, que ele funciona como um rol taxativo de atividades. É o acervo que vai compor todas as atividades profissionais como um currículo. Nós temos um ambiente virtual. Quando você registra a sua RT, ele vai compor um acervo técnico aqui de todas as atividades que você já desenvolveu, de todas as RTs que você já registrou. Ah, eu prestei conta... Eu prestei conta, não. Eu prestei um serviço para uma empresa de abastecimento de água. Eu sou responsável técnico para recursos hídricos daquela empresa. Então, eu emiti RT para aquela determinada atividade. Ah, eu emiti uma RT porque eu elaborei o projeto para fins de licenciamento ambiental para um posto de gasolina ou para um condomínio. Enfim, para uma área de preservação ambiental, para um bosque, para um parque, para um zoológico, para paisagismo. Enfim, existem várias atividades em que você vai registrar a sua RT e vai compor um acervo técnico. A hora que você precisar de um resumo de todas as RTs que você já emitiu e estão registradas perante o seu conselho de classe, você solicita a CATE. Você mesmo entra na guia serviços e pode emitir a certidão de acervo técnico que vai aparecer todo o rol dessas atividades registradas em a RT. Então, é por isso a importância. Porque quando você comprova que você é bom e exerce aquela atividade, você pode, sei lá, contrato com outras empresas, você pode, sei lá, parcerias, você pode trabalhar com uma equipe multidisciplinar, você pode trabalhar com outras, com sociedades, com outras empresas, você pode, sei lá, contrato, participar de licitações, principalmente quando você já tem um PJ, por isso que é importante. Se você é um profissional biólogo e já tem conhecimento prático sobre consultoria ambiental, sobre essas atividades de manejo, sobre atividades para fins de licenciamento, você pode fazer parcerias, abrir um PJ, registrar o seu PJ perante o CRBio06, ser o responsável técnico, uma vez que já tem a formação, e prestar serviços, inclusive participar de licitações com outros órgãos, órgãos, setores privados, órgãos públicos também. Enfim, mercado de trabalho tem. Ah, o Luciano falou em TRT, falou em PJ, agora, e tal, e aí? Mas o que eu preciso? Como é que eu sei que a minha empresa, ela pode se registrar perante o CRBio? Toda a empresa que exerce atividade voltada para o campo da biologia e que tenha biólogos no seu quadro, ela deve se registrar perante o Conselho de Biologia, onde ela tiver jurisdição. Por exemplo, a empresa é lá do Pará, ela trabalha com biologia, então ela deve se registrar perante o CRBio06, e aí contratar um profissional biólogo para ser o seu responsável técnico. Ah, mas eu quero contratar um outro profissional. Se o outro profissional não puder atuar no campo do meio ambiente, por exemplo, ou um trabalho de consultoria, ele não pode ser o seu responsável técnico, tampouco se registrar perante o Conselho, mas a empresa, que exerce atividade voltada no campo da biologia, ela deve se registrar perante o Conselho de Contratar e vincular ela a um profissional biólogo para ser o seu responsável técnico. E para isso a gente chama TRT. Nós emitimos um documento dando a certificação do PJ e TRT e que tenha validade por um ano e todo ano aquele PJ e TRT deve ser renovado. Para eu ser TRT, o que eu preciso? No mínimo de um desses itens abaixo aí. Ou eu possui título acadêmico de mestre, ou doutor na área solicitada, ou ter uma especialização lá do censo, ou ter o título de especialista, nesse caso, o título de especialista você solicita perante o seu Conselho de Classe, ou currículo acadêmico relacionado à área ou à profissão de no mínimo 360 a 800 horas, dependendo da área que você quer atuar. Ah, Luciana, eu fiz duas graduações, mas naquela outra graduação eu tenho como comprovar que eu tenho experiência nessa atividade que eu quero exercer. Então, você encaminha, alimenta, que a gente faz análise e dá para você a titularidade e a competência para que você possa atuar como TRT daquela empresa. Então, ah, Luciana, a RT é uma coisa, a TRT é outra? O TRT é um símbolo que a gente... É termo de responsabilidade técnica. Porque a gente, todo profissional, ele assume um termo de responsabilidade técnica quando ele vai emitir uma RT. A sigla PJ e TRT é quando tem uma pessoa jurídica e uma pessoa física vinculada à pessoa jurídica. Então, são duas pessoas, pessoa jurídica e pessoa física. A RT é o documento somente. Mas quem emite RT? Todos. Todo profissional, no caso. Profissional tanto vinculado ao PJ quanto profissional avulso, que vai prestar um serviço temporariamente. E vale também falar sobre a temporalidade das RTs, que vai ter um quadrinho mais lá na frente, eu acredito que tenha, mas se não tiver, eu vou falar agora. que existem atividades e que você tem um vínculo empregatício por tempo indeterminado, né? Você ali é regido pela CLT, por exemplo. Você assinou um contrato de carteira assinada e não tem prazo para sair. Nesse caso, você vai emitir uma RT para cargo e função. Você não vai especificar a data do término, até porque quando você é contratado, você não quer sair, né? Tão pouco você quer sair. Então, você vai assinar um documento, colocar apenas o início que você foi admitido e o tempo de término você vai deixar em branco porque você não tem um prazo certo para sair porque você foi contratado por período indeterminado. A não ser que seja um contrato avulso e aí que tenha o tempo e o lapso temporal ali da data de admissão e a data que você vai sair. Nesse caso, você deve informar na sua RT. Aí, nos casos em que carteira de trabalho só tem a data de admissão, só assina a data de início e deixa a data de término em branco. Eu estou falando sobre a emissão da RT, viu? Ah, Lu, eu terminei a minha graduação. Quero solicitar o meu registro. Mas aí, eu enviei meus documentos e eu fui informado que a minha grade curricular ela não atende porque não tem todas as horas contabilizadas. Eu não possuo as 3.200 horas que o conselho exige que eu tenha para eu poder exercer atividades no ramo da biologia. O que eu devo fazer para essa complementação de horas? Bom, você pode apresentar o estágio curricular. Eu acabei de falar sobre, se você tem uma outra graduação, você pode apresentar toda a emenda que você tem lá de histórico acadêmico, estágio em qualquer atividade da biologia, do ramo da biologia. Pode fazer um lato senso, pode fazer o mestrado, comprovar que as disciplinas que você realiza em mestrado, ela vai somar e contabilizar para somar com a formação e a carga horária complementar exigida pelo conselho. Então, todos esses itens eu citei aqui, certificados de curso de extensão também, essas atividades online, webinars também, elas são válidas. Todas as atividades que você realiza, todas as palestras que você assiste, webinars, cursos online também são válidos. Só não é contabilizado, no caso assim, da saúde, por exemplo. Se você vai atuar na área da saúde, o conselho exige que as horas de atividade sejam práticas, ou seja, sejam presenciais. A gente não pode contabilizar horas online para atividades voltadas para o campo da saúde. Nossa recomendação e nossa exigência é que o aluno, ele faça o curso presencial para exercer atividades no campo da saúde. São vidas, né? Vocês estão atuando por vidas. Na verdade, a biologia é a vida, né? É o estudo da vida. Então, de toda forma, você vai trabalhar com vidas, com seres vivos. Já falei que a complementação, ela pode se dar através de cursos de lato senso, pode se dar também através de cursos estrito senso, ou pode também complementar através do estágio curricular. E a carga horária máxima para estágio é de 360 horas. Certo? Como se registrar? Bom, nós estamos localizados aqui em Manaus, no Efigênio Salles, Avenida Efigênio Salles. E para se registrar, você pode vir aqui. Eu faço até um convite para vocês, quiserem conhecer o Conselho Regional de Biologia, vocês que já estão se formando, sintam-se à vontade. Eu recebo vocês, se eu estiver aqui na sede, se eu não estiver, a nossa equipe vai estar aqui. Nossa equipe é formada pelo setor administrativo, setor tesouraria, pelo setor de fiscalização, e por todos os membros que compõem a diretoria do Conselho Regional de Biologia, os conselheiros. Qualquer dúvida sobre registro, está aí o e-mail, podem tomar nota, eu vou deixar disponível ali no chat para vocês, é o e-mail do administrativo, ou pelo WhatsApp. Se torna muito comum a nossa comunicação virtual, então, quem não gosta de um Instagram, quem não gosta de um WhatsApp, fica muito mais fácil de a gente acionar um órgão. Às vezes tem órgãos que não atendem, mas quando se dá uma certa demora, é pela demanda, então você aguarda que uma hora você vai ser atendido. O número do WhatsApp administrativo é esse na tela, 841-3277-DDD92, você pode mandar a sua dúvida sobre registro, ou isso sobre registro, tá, gente? Se falar em ART, área de atuação, resoluções, pode enviar a sua mensagem para o contato que eu vou disponibilizar mais tarde, tá? E aqui são os e-mails, são os e-mails também, e o endereço da sede do CRBio06. Como eu falei, na FGN e o Salle, 2.300, fica aqui naquele conjunto MUNDE, Boleva MUNDE, naquela área comercial. Nós estamos localizados no segundo andar, na sala 201 e 202, né? E esses são os e-mails para contato. O CRBio06, arroba CRBio06.gov.br é o e-mail central também. Qualquer solicitação, você pode encaminhar para lá. Ah, eu preciso de um certificado de capacidade técnica. Quem já for da área da biologia precisa solicitar um certificado, um título de especialista. Eu não falei sobre o título de especialista, né? Você é profissional que atua a partir de cinco anos em determinada área da biologia, você já é um especialista da área. Você pode solicitar da sua regional o título de especialista. E se você nos autorizar, nós divulgamos essa informação através das nossas redes sociais. E, por falar em redes sociais, nós temos aqui, se vocês estiverem online, nós temos aqui no canal do Instagram, na conta do Instagram. Notem aí e sigam. Por quê? Por que eu falo isso? Porque vocês são da biologia. E o Conselho Regional de Biologia, eles estão diariamente publicando todos os nossos eventos, todas as nossas programações, tanto aqui na região quanto lá de fora. Nós temos agora 5.985 seguidores, né? Então, sigam lá. E eu vou verificar quantas pessoas estavam presentes aqui nesse evento a partir desse movimento aqui, ó. Nós temos 5.985 pessoas seguindo agora. Então, sigam. Por que é importante? Porque vocês vão estar antenados diariamente com todas as programações do Conselho Regional de Biologia. O Conselho Regional de Biologia, ele tem promovido muitas programações nessa área, realização de palestra, realização de eventos, né? As programações de fora do Conselho Federal de Biologia também, em que os nossos conselheiros têm participado, são divulgados diariamente ali no CRBio06. Ainda não houve movimento até agora. Eu espero que os alunos estejam aí me ouvindo, tirando as suas principais dúvidas. A gente já está no final da nossa apresentação. Se vocês tiverem dúvidas sobre registro, sobre áreas de atuação profissional, qualquer dúvida, pode mandar mensagem. A gente está aqui online, verificando. Eu vou passar aqui mais um slide. E é isso. Esse é o meu último slide, mas o último slide sempre é um slide de agradecimento. Eu quero agradecer aqui na pessoa da Michelle, e o Gabriel, que nos deu esse suporte técnico aqui, e disponibilizou esse evento online e ao vivo no canal deles, no YouTube. Deixa eu voltar aqui a tela. Vou fechar aqui a tela para a gente voltar aqui para a tela da Michelle. Muito obrigada, gente, por estarem aqui nessa manhã maravilhosa. E é isso. Sucesso na vida profissional de vocês, na carreira de vocês. E eu estou aqui aguardando por vocês. Imensamente, muito obrigada. Nossa, foi uma palestra extremamente esclarecedora, tanto para a gente que já está aqui na graduação há um tempo, quanto para formando, para calouro, para profissional mesmo, já formado há um tempo na área. E a gente já tem algumas duvidazinhas aqui no chat, então, se a senhora quiser, já vou lendo para a senhora. Tá. Então, a primeira dúvida é, a carteirinha do biólogo tem data de validade? Precisa renovar? Ah, boa pergunta. O registro, o registro de origem, nós chamamos para aquele profissional que solicita o registro perante a sua jurisdição. E existe também o registro secundário. Eu vou diferenciar e vou dizer por que a pergunta foi importante. Porque o registro, o provisório, ele tem a validade de um ano. Qual que é o registro provisório? É aquele que você colocou, mas ainda não tem um diploma. Ah, mas eu quero me registrar. Ah, eu entro com o registro provisório que ele tem validade de um ano. Aí você deve enviar os documentos que certifique que você concluiu porque às vezes tem uma demora na emissão do teu diploma, mas você já colou grau. Aí, enquanto o teu certificado não chega, o teu diploma não chega, você pode solicitar o registro e a gente tem um registro provisório de um ano. Nesse caso, quando passa desse um ano, ele já automaticamente fica o registro permanente desde que você encaminha os documentos. E é outro, por que é importante? Porque existe também o registro secundário e vocês podem, inclusive, futuros biólogos que se formaram aqui na UFAM, que estão se formando aqui na UFAM, se tem intenção de continuar os estudos fora, na outra jurisdição, trabalhar fora, vocês vão solicitar um registro secundário. Ah, mas eu moro aqui, eu me formei aqui. Tá, você vai se registrar perante o CRB06, mas se você tiver um contrato, ou prestar um serviço para uma empresa fora da nossa jurisdição, que é fora desses seis estados que eu mencionei, aí você vai solicitar um registro secundário perante a jurisdição onde você vai trabalhar. E esse registro secundário, ele tem validade por 12 meses, é onde você vai prestar seu serviço. Se o contrato extrapolar esses 12 meses, aí você vai precisar renovar o registro secundário. E para isso também tem resolução. Gente, tudo tem resolução. Resolução 626, que saiu agora, teve alteração, fala tudo sobre registro secundário. Tudo que tiver de dúvida sobre alguma determinada atividade, acesse o site do Federal, que tem resolução. Mas no nosso também tem, o CRB06.gov.br, lá tem uma guia de resoluções, vocês podem acompanhá-la também. Perfeito, muito obrigada. Mais uma dúvida. Caso me mude, é necessário fazer o registro em outra região? Acabei de responder, né? Por exemplo, você está aqui, você está prestando serviço lá. Mas caso você se mude, de fato, definitivamente, não pretende mais voltar para a nossa regional, para o seu endereço de casa, aí você deve solicitar a transferência. Já é diferente, tá? Eu citei o exemplo do registro secundário, caso você tenha uma proposta de trabalho temporário, e você permanece registrado conosco. Mas se for mudança de domicílio, mudança de endereço permanente, você deve solicitar a transferência. Entendi, perfeito. E no caso de se mudar para o exterior, sair do Brasil? Aí, no caso de se mudar para o exterior, tem que ver quais são as normas de lá, local. Aí, nesse caso, você solicita cancelamento. Se você for embora de vez, você pode... Inclusive, eu até recomendo, sabe o quê? Nem cancelar, porque às vezes o profissional vai para fazer o doutorado fora, né? Então, nesse caso, você solicita licença para estudar fora, né? Porque, assim, os 80% você não vai ter mais direito, porque você tem que estar estudando aqui na nossa região, né? Até porque você tem que comprovar a declaração, que estuda na nossa região e tal. Mas você pode solicitar uma licença, e essa licença é válida até por... Por 12 meses, né? A licença? É, é 12 meses, mas pode prorrogar por mais 12, ou seja, no máximo, dois anos, né? Mas se você for fazer doutorado que precisa mais que dois anos, nesse caso, aí o correto seria pedir o cancelamento, né? E se desvincular do seu conselho de classe. Entendi. Perfeito. Eu não vejo mais nenhuma dúvida aqui no chat. Então... Ah, mas que bom, né? Eu falo demais também. Eu falo tanto, eu tenho todas as dúvidas. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida sobre a área de atuação, principalmente sobre a área de atuação, vocês que estão saindo da graduação, sempre tem alguma dúvida, né? A respeito de ART, área de agradação. E eu estou esperando que... Eu vou atualizar aqui, ó. Estou esperando crescer aqui os seguidores. Ó, só tem um a mais aqui, ó. Estou esperando vocês acessarem, acessem lá. O Instagram do conselho é o crbio.06. Lá vocês vão poder acompanhar todos os eventos e programações. E que é de seu interesse. É de seu interesse. Com certeza. Vamos até de novo no Instagram do Cabio, já vamos fazer ali a publicação. Tá bom, então. Vamos seguir o Cabio também. Tá ótimo. Obrigada, Michelle. Bom dia a vocês. Agradeço a senhora, agradeço a CRBio, e agradeço ao nosso público aqui. Já convido para a nossa defesa da monografia, que vai ser quatro horas da tarde hoje, hein, pessoal? Ah, tá bom. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Os nossos bastidores aqui, ó. Um ano atrás. Uma estagiária querrana. Está tudo aqui dando um suportezinho. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.